Música Erivaldo é garçom em Brasília e agora aprende inglês para receber bem os turistas estrangeiros. O cliente vai ver que ele pode com certeza pedir algo que quando chegar não vai vir errado. Vai colocar ele bem suculento. Ana é governanta neste hotel no Rio de Janeiro. Com o curso de inglês, não precisa mais pedir ajuda na recepção. E agora a gente já sabe que é uma arrumação. Laura já sabe que é uma lavanderia. O curso de línguas é patrocinado pelo Pronatec Turismo, o programa de capacitação e qualificação profissional do Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério da Educação. O Pronatec Turismo ajuda também quem quer aproveitar as excelentes oportunidades que vão surgir com a Copa e as Olimpíadas. Quando eu concluí, eu espero que eu fique aquela profissional, que as empresas sempre me chamem. E entre os cursos mais procurados estão auxiliar administrativo, recepcionista de hospedagem, camareira, organizador de eventos e recepcionista de eventos. E a qualificação profissional está ao alcance de todos. São 54 cursos para quem já atua no setor e 21 cursos para quem ainda sonha em trabalhar com turismo. Desde a pessoa que não tem nenhuma qualificação até aquela que quer melhorar no mercado de trabalho e também para aqueles estudantes que estão terminando o ensino médio e que querem entrar no mercado de trabalho imediatamente. Mas existem ainda as vítimas de tragédias pessoais. O Pronatec Turismo também conta com um programa de qualificação profissional para jovens beneficiados pelo programa Vira Vida, que atende vítimas de abusos e exploração sexual. Conseguir um emprego bom, ter um bom trabalho, ter um futuro diferente, né? Todos os programas do Pronatec Turismo têm os mesmos objetivos. capacitar o trabalhador brasileiro para receber os visitantes com qualidade e competência e fortalecer a imagem do Brasil como um dos principais destinos turísticos do mundo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti